Srs. telespectadores do canal Açor, reparem nos pormenores, na técnica, na eficiência, no trabalho desenrolado destes personagens. Na sua grande maioria este povo teve horas à espera que o cortejo passasse. Tiveram a guardar milhares de pessoas para ver este cortejo. Tiveram a guardar milhares de pessoas para ver este cortejo. Tiveram a guardar milhares de pessoas para ver este cortejo. Tiveram a guardar milhares de pessoas para ver este cortejo. Tiveram a guardar milhares de pessoas para ver este cortejo. Tiveram a guardar milhares de pessoas para ver este cortejo. Eu não vou... 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é?